Como vai a vida para alguém que mudou? Para o outro mundo, novas vidas encontrou, não sei responder, não sei dizer, eu só quero estar no meu próprio mundo, que não faz mal a ninguém, creio eu, mas não aceito. Acreditado, morreu-nos ao meu redor. Como vai a vida para alguém que ficou, que não quis mudar, procurar. Não sei quem dos dois é mais feliz, não sei quem dos dois encontrou o sentido destino, que seguirão e viveram. Como vai a vida para alguém que mudou? Para o outro mundo, novas vidas encontrou. Não sei esconder, não sei dizer. Não sei o que queriam, não sei o que queriam. 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu cada vez me importo a mim Os pensamentos negativos De quem não pode ver a beleza Que se encontra no coração Eu sou assim E também o meu passado Quantos anos mais me restam E a droga de não quero ser Mas talvez não lutar Canto A experiência na vida Leva a escolher Eu cada vez me importo a mim O que eu quero da vida Porque não vai durar pra sempre Vai deixar o coração e a mente Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo I'm living now I'm living now I'm leaving now, I'm leaving now Vivo, meu God